Oi pessoal, tudo bom gente? Com vocês maravilha, tô de volta aqui mais uma vez chegando muito bem, já mandando aí aquele abração fortíssimo para você que acompanha o canal, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal Caminho Certo e por aqui eu mesmo, como sempre, Pedro Luiz aí, trazendo sempre um 3D bacana para você se inspirar a isso. Desta vez eu trago um modelo de casa legal, uma casa super da hora, essa casa tá demais e vale a pena você conferir comigo, tá? Eu tô aqui com o modelo do Erivaldo, gente, olha que charme essa casa, uma casa super bem espaçosa, bonita, tá? Tenho certeza que vai caber no seu terreno. Você que tem um terreno grande, quer se inspirar no modelo do Erivaldo? Gente, olha isso aí, a casa tá muito top. Esse é um modelo de casa com aproximadamente seus três dormitórios, tá? Uma cozinha nos fundos, uma sala bacana na frente, uma varanda de frente bacana, uma garagem, tá? Quintal na lateral, quintal na frente, quintal nos fundos, tá demais. A casa é telhado embutido, tá bom? A casa tem um rebaixamento, vai ser feito aí um rebaixamento de gesso e o Erivaldo vai fazer ali o telhado embutido ali bacana por dentro, botou uma calha ali no meio, olha lá. Olha que top. A varanda também, né? Todo com rebaixamento de gesso e telhado embutido. Tá um charme, sem falar na cor e na fachada da casa. Tá muito top, gente. Olha isso. Deixa eu abrir aqui que eu tenho certeza que você está querendo conferir a casa por dentro, tá? Aqui, ó, dá um zoom aqui legal para a gente entender o projeto. Eu creio que aqui dá para a gente ver, ok? Aqui o cursorzinho do mouse, qualquer coisa, diz lá nos comentários qual é a cidade, você está vendo o meu vídeo aí, você está prestigiando aí a casa do Erivaldo, ok? Então, aqui nós temos, gente, olha só, varanda na frente, tá? É uma varanda de aproximadamente uns 2 metros, 2 metros e meio aqui na frente, garagem aqui nessa lateral, capacidade para dois veículos. E aí eu tenho a sala aqui, vamos ver se a gente dá mais um zoom aqui, isso aqui é a sala. Olha só, eu tenho o corredor que segue para a cozinha aqui nos fundos, a cozinha super grande ali com ilha, olha que top, gente. Daqui a pouco nós vamos entrar lá dentro e você vai conferir comigo bem de perto. Aqui eu tenho um banheiro social, mais um quarto menor aqui, que a princípio eu vou usar como escritório, mas é um quarto ao mesmo tempo ali, né? Que o tamanho está ideal. Aqui eu tenho a suíte também, aqui, ó, da filha do Erivaldo, show de bola. O banheiro está aqui, tá? Depois lá fora aqui eu tenho a lavanderia, bem do ladinho da varanda da área nos fundos, tá? Desse lado eu tenho o quarto de casal, olha aqui que charme. Deixa eu posicionar aqui que dá para a gente entender. O quarto de casal grande com um closet e um super banheiro, tá? Que é a suíte aqui, ó. Olha isso aí, gente, tá demais. Aqui nos fundos, gente, eu tenho a... deixa eu virar aqui, ó. Eu tenho uma varanda aqui nos fundos, ó, uma área integrada ali com a cozinha ali, ó, onde você pode também utilizar com churrasqueira, tá? E a lavanderia fechada aqui, tá? Nessa ponta aqui, beleza? E um quintal nos fundos, depois eu tenho também aqui um banheiro externo aqui, tá? Nessa lateral, um chuveirão ali também que foi colocado. A cor da casa tá bacana, tá? Dois tons de couro, mais escuro, mais claro, dentro uma cor clarinha, bonita. E eu te convido a vir comigo para a gente conferir lá dentro agora na visão 3D. Começando aqui já com o visual da casa, deixa eu dar uma retornada aqui. Aproveita se você não se inscreveu no canal, vai se inscrevendo aí, interagindo com a gente. Aqui um portão super bacana, tá? Faltou até dar uma ajustada ali, mas beleza. Olha isso aí. Um quintal grande aqui na frente. Caminhos, tá? Onde você sai ali do portão social, aqui do de garagem, ó. Olha isso, o visual da casa bacana com as platibandas ali. Você percebe aí que a platibanda é da garagem, mas a varanda é mais baixa, né? Na outra visão que eu acabei de apresentar aqui. Aqui eu tenho a super varanda na frente, olha só. As janelas, gente, olha só o top essas janelas. Janelas grandes, tá? Onde você tem mais ou menos 60 centímetros aqui no peitorio. Tá demais, ó. Tá show de bola aí a casa do Erivaldo. Vamos conhecer aqui primeiro a garagem, olha só. Tirei, viu, Erivaldo, o banheiro daqui. Joguei aqui para o fundo. Onde você vai colocar a laje, coloca uma caixa grande ali em cima. Aqui eu botei um chuveiro aqui, ó, no cantinho, tá? E tem ali o quintal nos fundos aí, tá? Aqui a lateral da casa. Show de bola. Deixou circular aqui para a gente entrar na casa. Que eu quero ver ela por dentro. Dentro da casa tá linda, tá demais. Olha o quintalzão na frente, gente. Tá top, gente. Vale a pena você que tem um terreno de 15 metros, né, de largura por 30 de fundo. Se inspirar nesse modelo aqui, a sala de TV. A cor, viu, Erivaldo, eu consegui aí. A cor, mas não estou mais claro. Para não ficar muito pesado por dentro. Olha isso, tá show, gente. Aqui, ó, segue. As portas todas bonitas. A gente segue para a cozinha, mas vamos aqui dar uma olhada no quarto de casal. Que tá bacana também, aí, ó. Modelo de janela bonita. Aqui tem um closet e o suíte, tá? Tem um closet aqui e aqui a suíte. Deu uma alterada, tá? Você viu que ficou maior agora. Dá até botar uma banheira e uma hidro aí, né? Na suíte ali para ficar top. E aí eu tenho agora esse quarto ali. Aqui eu tenho também um banheiro, tá? Social, ok. Um quarto aqui. Bacana também esse quarto aqui. Olha que show. Janelão bonito também. Mesmo padrão de todas as janelas, tá? E a cozinha tá muito da hora. Olha isso. Consegui aqui, ô Erivaldo, a ilha que você tanto queria com os banquinhos. Olha que top fogão digital ali. Sugador. Ali é pia. Mesa de jantar. Janela para refrescar aqui. Clarear bem a cozinha para ficar bacana aí. Esse é o canal Caminho Certo. E você pode estar contratando meu trabalho para fazer sua planta baixa em 3D, tá bom? Tem meu e-mail na descrição dos vídeos, tá? Faz igual o Erivaldo. Erivaldo contratou meu trabalho. Transformei a planta dele em 3D. Ele já vai construir. Já tá programando para construir a casa. Essa casa tá muito demais. Tá muito fofa. O quarto suíte também aqui, ó. Uau! Tá top, hein? Tem um banheiro bem pequeno aqui, ó. Que faz parte da suíte aí, ó. Tá show, gente. Aqui uma janela grande para clarear, para ficar bacana mesmo ali. Seguindo aqui, deixa eu ver o que falta mais. Essa cozinha tá demais, hein? Você vê que separada da sala, ó. Para quem gosta de cozinha distante da sala, ó. Esse é o modelo ideal. Olha isso aí. Meu Deus! Que casa show, gente! Todo no rebaixamento. Também pode ser de laje também, tá? Caso você prefira também, você pode fazer a casa com laje. Na questão aqui do Erivaldo, ele vai fazer o rebaixamento todo de gesso. Não vai fazer laje na casa. E vai fazer um telhado embutido. Fica também top. Aqui, uma varanda nos fundos. Também no rebaixamento de gesso. Olha isso. Quintal ali no fundo. Aqui você pode colocar mesa. Pode colocar mais uma pia. Pode colocar uma churrasqueira. Ali a lavanderia nessa porta. Fechada, tá? E aí a casa está demais. Está muito da hora. Eu vou saindo aqui, finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do modelo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Fica interagindo com a gente aí, tá bom? Eu agradeço muito pelo carinho, pelo apoio de vocês. Muito obrigado, Erivaldo, por ter contratado aí o meu trabalho. Para fazer a planta baixa dele em 3D. Então, está aí o modelo de casa com uma fachada bonita. Um modelo top. Janela diferenciada. Cor bonita. E eu vou ficando por aqui. Vou ali tomar aquele suco. Já volto já, já. No próximo vídeo, trazendo mais 3D bacana para vocês. Se inspirar na hora de conseguir. Um abraço. E até lá. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.